Olha a falta aí pro Itarema, tem aí o Levi na cobrança, Levi perna esquerda bateu forte, gol do Itarema, Itarema, vem aí a confusão no meio da área do Terribal, levantamento é feito, toque de cabeça, o desvio do Carlos Gabriel, vai além. No primeiro jogo, na terceira divisão de 2022, deu Itarema 2x1. Cruzamento na grande área, o toque de cabeça, fica ali pro goleiro Felipe fazer. Próximo aí do acesso, mas não conseguiu chegar à segunda divisão, a equipe do Itarema. Felipe Rez no cruzamento, encaixa bem aí o Nélio, pra esquerda, vem trabalhando bem a jogada aí, o Sidney pra fazer o cruzamento na área, buscando o Igor, afastou a defesa, volta outra vez pro Itarema, a bola vem imprensada, vai sobrar com o Pablo, dominou, bateu pro gol! Gol! Do Itarema! E ela sobrou na cara do gol, o Boião vai marcar, saiu, dividiu com o goleiro, ainda é com ele. Tá fora do gol, o goleiro Felipe ficou com ela. Opa! Minuto da primeira etapa, Juninho, partiu pra bola, perna direita, bateu! Gol! Do Terrimar! 20, o campeonato cearense, olha o escanteio. Pra equipe do Itarema, de bicicleta! Gol! Não tá valendo nada, o árbitro tá parando o jogo, mas... A bola vem pro meio da área, no segundo pau, fica bem com ela o Felipe. De número 6. Na melhor, é o Felipe Regis mesmo. Batida de fora na trave! Que pancada de... É falta pra equipe do Itarema, cobrou a bola, subiu! Sobre a meta, vai embora a linha de fundo, vai pressionando, vai na garra em busca do gol de empate. A bola foi batida direto, é o Nélio! Meteu a mão na bola pra mandar pra escanteio! Manda... Devolução pro Levi, outra vez pro Balotelli, briga por ela, ela sobra no ataque, vai tentando chegar, a Baiana ajeita, limpa, bateu, prensado e a defesa do Nélio! Agradável é o momento que o tempo... A gente vai se aproximando do final da tarde. Olha o chute de fora na trave! Quase pintava o terceiro gol! Meto pro Pablo, ajeitou de cabeça, passa por ele, sobrou ali pro Gabriel, manda o chute, era pro Pablo! Volta mais atrás, a batida de fora do Gabriel vai... Tá aí o Juninho cobrou, a bola vem pro meu, desvio na trave do Igor! Foi no canto novo, a trave salva! Insiste outra vez, Pablo entra na cara do gol, pode pintar o terceiro gol! Bateu errado, Pablo! Estamos ao vivo aqui no estádio Almir Dutra, na cidade de Maracanãú. Olha o Boião, chegando, liberdade, bateu pro gol! Na trave! Tá aí o Ronald, partiu pra bola, levantou na grande área, o toque no lado esquerdo, a bola vai além de fundo! Do... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto